A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Tudo que tinha de bom E que já nem sei cantar Mas atenção, aumente o rádio Minha canção Vai acender o teu silêncio Como um raio Mas olha bem o meu retrato Meu coração Meu coração Vai acender o céu imenso Como um raio Como um raio A Bíblia A Bíblia